Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Você não precisa sair daqui. Vamos, eu ajudo. Não tem como escapar, é impossível. Eu vou ficar junto dos meus filhos. Eles estão chegando. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não seria para você e para toda a casa de seu pai? Deus escolheu você, Saul. O Senhor, Deus, está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Saúl, Deus não escolheu você, apesar das suas fraquezas. Ele te escolheu por causa delas. Nós vamos ficar do seu lado. Meu rei, eu não quero o seu mal. O Senhor vai julgar entre nós dois. Talvez ele o mate, pelo que procura me fazer. Pegue a espada e atravessa o meu corpo. Para que os incircuncisos não me traspassem e escaneçam de mim. Longe de bem ser isso, Senhor. Não posso matar o meu rei. É uma morta aí. É uma morta aí. Tantais as promessas que eu te fiz. Tantas as promessas que eu te fiz. Ah, como eu queria te ensinar Mais fácil é ir embora do que mudar por mim Mais fácil é ir embora do que mudar por mim Mais fácil é ir embora do que mudar por mim